Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Está começando a LFTV, segunda edição. O Bispo da Diocese do município de Oeiras, Dom Edilson Nobre, recebeu na manhã de hoje o título de cidadania piauiense na Assembleia Legislativa. Ele tem atuado fortemente na luta pela redução das desigualdades sociais. Natural de touros, no Rio Grande do Norte, o atual Bispo da Diocese de Oeiras foi homenageado com o título de cidadão piauiense. Dom Edilson Soares Nobre tem se destacado pelos trabalhos pastorais e sua preocupação com os mais carentes. O título foi proposto pelo deputado Henrique Pires, do MDB. Nobre não só no nome, mas nobre em sua ação, em sua luta pela redução das desigualdades em toda aquela grande região de Oeiras, uma terra muito querida, minha esposa tem raízes fortes lá. E Henrique Pires, enquanto presidente da FONASA, levou diversos convênios para aquela região. Então, ouvi de várias pessoas, entre eles o meu amigo Cleil Tomartins e sua família, falando do grande trabalho sacerdotal que o Dom Edilson, sucessor do nosso querido Dom Juarez, hoje arcebispo de Teresina, que foi quem celebrou o meu casamento com o Dom Elisabeth. Então, o Dom Edilson, ele assumiu, não foi fácil, assumiu o trabalho do Dom Juarez, lá em toda a região de Oeiras, e os deputados todos aqui, por unanimidade, entenderam que ele merecia ter esse título de cidadão piauiense. Então, a felicidade não é do Henrique Pires, é do povo do Piauí. Dom Edilson é bispo referência da comunicação do Regional Nordeste 4 da CNVB, que compreende o estado do Piauí. O presidente do Regional, e arcebispo de Teresina, Dom Juarez Souza, falou sobre a honraria entregue ao colega. Dom Edilson foi, digamos assim, um anjo bom que caiu aqui na Arquid, aqui no nosso estado do Piauí, no nosso Regional Nordeste 4, e também província eclesiástica de Teresina. Há seis anos atrás, eu tive a alegria de tê-lo como sucessor na diocese de Oeiras, e ele chegou aqui para valer. Na verdade, posso dizer assim que o ser piauiense precede a existência do título. O título é, na verdade, um verdadeiro reconhecimento. E a gente pode testemunhar isso, tanto escutando o povo de Oeiras, como também escutando o povo do Piauí. Parlamentares, amigos e admiradores participaram da solenidade. Em seu discurso, Dom Edilson enfatizou a sua missão como sacerdote católico e também pelo social, em trabalhos e projetos que vem desenvolvendo. Eu me sinto muito honrado por receber o título de reconhecimento pela presença e pelo trabalho que estamos realizando aqui. Essa proximidade foi se dando dentro de um processo. A gente vai entrando, adentrando na vida das pessoas, adentrando e conhecendo de mais de perto a realidade do Piauí, as boas experiências e os desafios também. Porque eu acho que quando a gente chega para abraçar uma missão, a gente não deve somente procurar as coisas boas. A gente procura saber quais são os desafios também e se envolver na transformação dos desafios. Então, eu me sinto piauense para isto, para somar, para me associar àquelas pessoas que pensam no bem deste Estado, que têm um potencial muito grande. E todos nós, eu acho que temos uma corresponsabilidade. Porque eu, agora, cidadão, eu sou cidadão, né? E quando nós utilizamos esta palavra cidadão, estamos dizendo que essa pessoa está sendo chamada para assumir uma responsabilidade para com este Estado, para fazer com que se torne cada vez melhor. E a gente fica na torcida, né? Para que o Dom Edilson Nobre continue fazendo esse papel tão importante aí em prol da população piauiense. E olha só, o Partido Social Democrático realizou hoje em Teresina a filiação de novos membros da sigla. O encontro teve como objetivo fortalecer o partido para as eleições municipais de 2024. O evento foi realizado no Diretório Regional do PSD, momento onde o partido recebeu novas lideranças através das filiações partidárias. Prefeitos, vereadores, secretários e diversas lideranças participaram do ato de filiação. É uma grande agremiação partidária. Nós temos um grande presidente, o deputado Júnior César, uma pessoa muito importante no partido e que está sempre aqui lutando pelo refortalecimento dos municípios. E aqui nós estamos aqui para participar dessa filiação desses novos prefeitos que com certeza eles vão ser muito bem aceitos, muito bem atendidos aqui no PSD. Um momento importante. Eu tenho sentido que o PSD tem crescido muito no Estado, tem avançado muito, é um partido que já tem um grande número de prefeitos e nós estamos chegando, mais quatro prefeitos hoje, para somar. Hoje o PSD é provavelmente o partido que mais cresce no Estado de Piauí e vira uma referência para esses chefes do Executivo. Então, é um crescimento que vem fruto do trabalho das lideranças que fazem o PSD, que são oriundas do PSD, como deputado Júlio César, deputado Jorjana, deputada Simone. Nós tivemos um trabalho como presidente municipal do PSD na capital e vários outros nomes. E com esse trabalho que a gente tem feito, avançado em ações por todo o Estado, gera aí a credibilidade para a vinda desse prefeito. Então, é demonstração de força. Deputados estaduais estiveram presentes no evento. O que a gente vê é o resultado de uma trajetória de muito trabalho, de muito comprometimento com o desenvolvimento do Estado do Piauí. A forma de deputado Júlio César conduzir o partido é essa, é trabalhando, tendo esse compromisso. E o resultado a gente viu nas últimas eleições, onde deputado Jorjana, deputado Júlio César foram os mais votados, deputado Jorjana batendo todos os recordes. E isso mostra exatamente o resultado de um trabalho que é feito não durante a campanha eleitoral, mas durante todo o ano. É um trabalho continuado, onde a gente busca estar sempre muito presente dentro dos municípios, levando desenvolvimento. É um momento importante de fortalecimento do PSD. No dia de hoje, o PSD recebe a filiação de mais cinco prefeitos, lideranças municipais que pleitem a candidatura majoritária nos seus respectivos municípios na eleição do próximo ano. E o PSD busca crescer com qualidade, trazendo novos filiados que possam representar esse sentimento de união e de crescimento do partido visando o futuro. O ato das filiações partidárias marca o fortalecimento do PSD no estado do Piauí. O partido vem apostando na força do municipalismo. Durante o evento, o deputado federal Júlio César ressaltou o crescimento da agremiação no estado. É um partido que elegeu mais de 650 prefeitos na última eleição. Aqui no Piauí, 40 prefeitos. Nós elegemos 335 vereadores. Então, é um partido que elegeu, na bancada federal, 3 de 10. É o único partido que nos estados tem 30% de representatividade da Câmara e tem uma senadora, que é a senadora Jussara, que ocupa na condição de suplente no lugar deste grande líder, que é o Elton Dias. Temos um apreço muito grande pelo governador Rafael, um homem competentíssimo. E nesses 4 meses e pouco de gestão, já mostrou a sua competência, a sua articulação, o seu desejo de trabalhar e buscar os melhores resultados em favor do povo do Piauí. E foi lançado hoje no Palácio de Carnac o programa de orçamento participativo do estado, que visa fortalecer a participação popular na tomada de decisões sobre os investimentos públicos de acordo com o orçamento do Piauí. Assim, a população poderá direcionar as necessidades e prioridades do seu bairro ou região. O projeto do orçamento participativo quer que o povo faça parte. Isso para cumprir uma das ações do plano de governo atual, uma gestão integrada e eficaz do poder público a partir do interesse social. O OPA é um orçamento participativo digital, é uma política de participação social, participação direta do povo para decidir o orçamento. Então, nós falamos muito isso na campanha, que nós seríamos um governo de participação social intensa. Então, temos os conselhos, os fóruns, as conferências, mas também temos a escolha direta pela população, com a participação direta dos movimentos comunitários populares, da definição de prioridades de obras e ações em cada bairro e vila do estado do Piauí. Ele abre possibilidade de uma comunicação direta da comunidade com o governo do estado, seja através da CEPLAN, seja através da Secretaria das Relações Sociais, e abre também a possibilidade de você ter melhorias efetivas para as comunidades mais carentes das nossas zonas urbanas e rurais. Primeiro, vão ser as cidades de Teresina e Parnaíba, onde as propostas vão ser enviadas por entidades de bairro representativas dos municípios. E depois, uma votação vai ser realizada e qualquer cidadão de 16 anos com CPF pode participar pelo aplicativo Collab, uma plataforma online. Depois disso, as propostas seguem para a Assembleia Legislativa para a votação. Nosso governador, ele sempre vem trabalhando para dar mais transparência às ações do governo, tanto para o cidadão, para toda a sociedade do estado. A Secretaria de Planejamento está muito bem representada pelo nosso amigo Oslo Bonfim, que vem dando mais essa transparência, essa celeridade que os processos administrativos necessitam. O princípio de qualquer programa é ouvir realmente quem sente na pele no dia a dia. Então, essa forma que o governo está tomando de conta, de fazer um investimento em torno de 50 milhões em Teresina e Parnaíba, 40 milhões em Teresina, ele precisa realmente escutar as associações, os moradores dizerem onde é que precisa realmente ser investido. É o mandato participativo, da mesma forma que nós fazemos da escuta das pessoas ligadas a gente, o governo tem que escutar cada comunidade realmente para colocar o recurso onde realmente precisa. Eu acho que um governo, quando ele é feito de uma forma participativa, principalmente com a sociedade, só tem a ganhar. E aqui muito feliz com o governador Rafael, o que vai dividir o orçamento do Estado de acordo com a população, os líderes, em especial, o orçamento participativo. E hoje aqui no Palácio de Carnac está lançando esse programa que para mim vai ficar na história do Estado. Esse programa evoluciona e desmistifica aquilo que existia no passado, que o governo do Estado não tem um olhar mais especial para a capital. E esse programa, a participação popular, vem ainda somar ainda mais a necessidade que as lideranças, os líderes comunitários e homens e mulheres terezinenses necessitam e precisam do governo do Estado para que isso implemente. Nada melhor do que quem está sentindo a necessidade ter a oportunidade de expor. Então eu acredito que essa é uma forma mais democrática que o nosso governador Rafael está fazendo, juntamente com o secretário de Planejamento, Orson Bonfim, e toda a sua equipe. Está certo? Isso mostra a inclusão das pessoas no orçamento. Então eu acredito que essa será uma atividade muito positiva, principalmente para a nossa cidade de Teresina, mas também para o Estado do Piauí. Essa é uma marca do Partido dos Trabalhadores. Fazer com que o orçamento, as associações, os movimentos sociais possam participar, possam opinar, possam colocar recursos no nosso orçamento. Uma experiência pioneira, começando pela capital, onde nós teremos a possibilidade de ter 50 milhões de reais no orçamento, onde as associações que estão lá na ponta, que é onde as pessoas moram, sabem os problemas que vivem, possam indicar ações e obras que venham melhorar a vida das nossas comunidades. E olha só, o Governo do Estado lança nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Piauí. O lançamento será na fazenda JM, situada na PI-113, quilômetro 16, no povoado Coroatá, na zona rural de Teresina. Nesta etapa, devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as faixas etárias, o que corresponde a aproximadamente 1 milhão e 800 mil animais. O prazo para a imunização do rebanho encerra no dia 31 de maio e o produtor rural tem até o dia 15 de junho para declarar a vacinação e atualizar o saldo do rebanho por meio do sistema informatizado de defesa agropecuária. E você vai ver no próximo bloco, o Governo do Estado anuncia a realização de concursos públicos para a Universidade Estadual do Piauí. Música 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 Estamos de volta com a LEP TV segunda edição e vamos mostrar que o Governo do Estado anunciou a realização de concursos públicos para a Universidade Estadual do Piauí. O aumento do quadro efetivo da instituição irá proporcionar melhores condições de aprendizagem aos alunos além da prestação de atendimento e serviços de mais qualidade ao público em geral. Foi lançado no Palácio de Karnak o edital para o concurso da Universidade Estadual do Piauí. São muitas vagas para níveis médio e superior. São 85 vagas para o Magistério Superior dessas 46 para 20 horas e 39 para 40 horas. A Universidade Estadual foi um tema muito importante da nossa caminhada. Nós fizemos e colocamos no programa de governo vários itens que tem a ver com a Universidade Estadual. Então nós já anunciamos aqui praticamente dobrando os recursos para a Bolsa de Pesquisa, para a Bolsa Monitoria, também os auxílios aos estudantes em situação de vulnerabilidade. Nós também dobramos os recursos e agora cumprindo o concurso público da nossa Universidade Estadual com 85 vagas para professor na capital e no interior e 75 vagas para técnicos, servidores, efetivos, técnicos da nossa Universidade Estadual. Vai mais do que, vai aumentar mais de 25% os técnicos da Universidade efetiva e vai aumentar em cerca de 10% a quantidade de professores efetivos. E a gente espera antes do final do ano concluir o concurso e nomear todos esses aprovados para professor e para técnico, melhorando a qualidade da nossa Universidade Estadual. Em relação a professor, nós vamos sair de 910 para 995 professores. Técnico, nós vamos sair de 311 para 386. A banca já elaborou o cronograma será realizado pelo núcleo de concursos e eventos da Universidade Estadual do Piauí no CEP. É uma banca que está fazendo vários certames e a previsão é que em setembro a gente já tem o resultado final para o de professor e logo em seguida ali, por volta do mês de novembro, a gente tenha já o resultado também já do certame para técnico efetivo. Vem muito mais por aí além desse concurso para professor e para técnico. Então, a Universidade está ansiosa porque nós vamos sem sombra de dúvidas viver um novo tempo, um tempo de expectativa e também de transformação. O edital já está disponível no site da UESP no CEP e as inscrições vão estar abertas a partir do próximo mês, dia 2 para professores e dia 20 para técnicos. A UESP hoje tem 920 professores efetivos e é preciso de mais. Por isso, para os dois concursos existe um investimento de 7 milhões e 700 mil reais. Serão dois concursos públicos realizados pela Universidade Estadual do Piauí por meio do núcleo de concursos e eventos. É o edital 01-2023, que é para contratação de docentes. 85 novos docentes comporão o quadro de docentes da UESP e 75 técnicos, que é o edital 02. Esse edital de técnico atende o público de ensino médio e de ensino superior nos mais diversos cargos. São dois concursos muito importantes. O reitor tem feito um planejamento importantíssimo e o governador Rafael Fonteles tem apoiado o planejamento da instituição. Cada campus, cada um dos 12 campos, tendo o investimento exato e o que vai ser disponibilizado. Qual é a reforma, qual é a ampliação, é o novo bloco de salas de aula, é uma reforma completa, é uma modernização, são laboratórios. E mais uma boa notícia é que estão abertas as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. O certame está ofertando 141 vagas, sendo 6 para preenchimento imediato e 135 para cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro até o dia 15 de junho. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 16 de julho e o resultado da prova objetiva deve ser publicado até o dia 24 de agosto. E a Secretaria de Estado da Segurança Pública deu início nesta segunda-feira à Semana de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo da campanha é levar prevenção através da informação. Não feche os olhos. Este é o tema da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Praticada contra Crianças e Adolescentes. O objetivo é promover ações de combate ao abuso e exploração sexual, além de conscientizar a sociedade em torno do problema. Essa campanha é muito importante, ela é em nível nacional. O Piauí integra esta campanha também através da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Então, nós estamos integrando essa campanha nacional do 18 de maio para levar informação para as pessoas, para a população em geral, em relação, por exemplo, às formas de denúncia e também aos sinais que os pais ou responsáveis, que nós todos devemos estar atentos em relação a quando uma criança estiver sendo vítima, por exemplo. Porque, às vezes, por desconhecimento, a gente deixa de perceber que essa criança está sendo vítima. O 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Praticada contra Crianças e Adolescentes no país. A data foi escolhida em memória ao caso da garota Araceli. morta em 1973 no estado do Espírito Santo. O 18 de maio ele nasce no momento em que uma criança foi estuprada, violentada, sofreu violência. A Araceli em 50 anos representa o 18 de maio em que, nesse sentido, a gente hoje não fecha os olhos e a Secretaria de Segurança Pública está muito preocupada com isso, com a intenção, com ações sociais na rua, demonstrando para a sociedade o nosso comprometimento em receber a denúncia, verificar a denúncia e não fechar os olhos. O lançamento da campanha contou com a presença de representantes de diversos conselhos tutelares da capital. O órgão tem um papel fundamental no combate e enfrentamento à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Todos nós, sociedade, conselho tutelar, polícia militar, polícia civil, todos os entes devem ser, se envolverem com relação à proteção da criança e adolescente. E esta campanha tem por objetivo trazer à tona os canais de denúncias que dizem respeito ao abuso e à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Que você, que está na sua casa, ao perceber sua criança, seu adolescente, apresentando sintomas como choro, como depressão, como tristeza, como retraimento, tentando ficar sozinha, você pode perceber que isso são sinais de violência e que isso podem ser denunciados. Então, você tem que procurar o conselho tutelar, pode discar no número 100, pode procurar a polícia militar ou qualquer outro canal. Não se cale, denuncie. E é isso aí, que os governos estadual e municipal estejam sempre à frente, nesse combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E olha só, agora vamos com um alerta. Os contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Teresina têm só até amanhã para aderir ao refis municipal. O programa incentiva a regularização do nome de pessoas físicas e jurídicas e oferece descontos de até 100% em juros e multas, além da facilidade com parcelamento. O programa de refinanciamento de dívidas, chamado de refis municipal, visa possibilitar a renegociação dos débitos com a Prefeitura de Teresina. O coordenador de receitas da capital explica que os descontos vão até 100% no caso de pagamento integral. Já na forma de parcelamento, podem chegar a até 80%. Mas só alguns tipos de dívidas podem ser refinanciadas. Os débitos que podem ser parcelados através do refis é o ISS, é o IPTU, taxas, COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, multas não tributárias, esses podem ser parcelados. Não podem ser parcelados, por exemplo, as multas de trânsito, as multas relativas ao descumprimento dos contratos administrativos, esses não podem ser parcelados. O município espera aracadar em torno de 30 milhões de reais. com esse refis. O principal objetivo é que os contribuintes possam se regularizar junto ao município e esses recursos serão aplicados em diversas áreas do município, podem ser aplicados na particionamento básico, limpeza pública, educação, saúde. São várias as atividades onde esses recursos poderão ser aplicados. E os interessados no programa de renegociação devem se dirigir a um dos centros de atendimento ao público, o SCAP, portando a documentação necessária. Os contribuintes podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Pessoa física pode trazer a identidade do CPF como provante de endereço. E a pessoa jurídica, o CNPJ, como provante de endereço. E eles podem se dirigir, nós temos as CAPs, as centrais de atendimento ao público. Uma é localizada aqui na rua Coelho Rodrigues, 1921, próxima à Praça do Fripisa. Nós temos o espaço da cidadania também na João 23 e temos o espaço da cidadania no shopping Rio Puti. E os contribuintes também que queiram utilizar a internet poderão utilizar o endereço eletrônico portal.teresina.pi.golf.br barra portal. Com certeza, a melhor opção para efetuar o pagamento para quem dispõe dos recursos é o pagamento à vista. Para quem optar pelo pagamento à vista vai ter 50% de desconto da atualização monetária, 100% do desconto de juros e mudas. Para quem quiser efetuar o pagamento em até 12 parcelas o desconto já é reduzido somente apenas 80%. Quem parcelar de 13 a 24 parcelas o desconto será de apenas 60%. E quem quiser parcelar de 25 até 90 parcelas o desconto será apenas de 40%. Para que eles possam se regularizar junto ao município e contribuir também para melhores serviços para a prestação do próprio município que vai voltar esse serviço para o próprio cidadão. É isso aí, uma excelente oportunidade para você aí de casa que quer regularizar seus débitos, né? E vale reforçar que é só até amanhã às 23 horas e 59 minutos. E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br barra TV você confere Saiba a diferença entre jogos de azar e sites de apostas Multas com a justiça eleitoral podem ser pagas pela internet municípios enfrentam desabastecimento de remédios em farmácias sem cerrado faltará água no Brasil alertam especialistas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais o Instagram TV Assembleia P a fanpage tvalep.oficial o Youtube TV Alep Piauí e Legislativo P até mais e o Alep TV segunda edição de hoje fica por aqui para vocês de casa uma ótima noite e até amanhã Tchau Tchau Tchau